Bom, você vai fazer o seguinte, primeira coisa, anota aqui o WhatsApp da Vessel Ford, já manda um alô para o pessoal aqui e já reserva o seu carro, que as ofertas estão imperdíveis. Dá uma olhada só na primeira, esse aqui é um Focus, muito bacana completar a sua entradinha pequena e parcelas de R$ 4,99. E que tal você de Duster, uma prata maravilhosa 2014, por apenas R$ 33,900. E vamos fechar com o K-Sedan, esse prata completinho, esperando por você por R$ 36,900. O WhatsApp está aqui no rodapé da tela, você já manda o seu aqui para ver se é o Ford, já aprova sua ficha, inclusive eles podem levar o carro até aí para você experimentar também. Está em Ribeirão, está na região, manda já o seu WhatsApp e vem para ver se é o Ford Seminovos.